Arrô! Arrô! Pois é, jamais pensei que fosse acontecer comigo Não sei se é amor demais ou se é castigo Logo eu, um adulto bruto medido a machão Tive que pegar o meu violão Pra cantar o que estou sofrendo Na vida a gente perde, a gente ganha Às vezes parte, às vezes apanha É paixão me machucar demais Por isso agora eu tô Com a cabeça enfiada na pinta Eu tô pensando de iludir na menina Eu tô sofrendo como um cachorro sem dor Tantos como é que chua batom Eu tô com a cabeça enfiada na pinta Eu tô pensando de iludir na menina Eu tô sofrendo como um cachorro sem dor 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 Não sei se é amor demais ou se é castigo Logo eu, um adulto bruto medido a machão Tive que pegar o meu violão Pra cantar o que estou sofrendo Eu tô sofrendo Na vida a gente perde, a gente ganha Às vezes parte, às vezes apanha É paixão que machucar demais Por isso agora eu tô Com a cabeça enfiada na pinta Eu tô pensando de iludir na menina Eu tô sofrendo como um cachorro sem dor Eu tô sofrendo como um cachorro sem dor Ai, menos como é triste o abandono Com a cabeça enfiada na tua Eu tô pensando de emudir na menina Eu tô sofrendo igual um cajurro sem dono Ai, menos como é triste o abandono Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo